Nasceu o filho na madrugada e hoje já tinha compromisso com o Vélez Sim, é um dia muito especial, muito marcante Como eu comentei aqui com eles agora, teve o desgaste, o estresse mental também, preocupação, enfim Mas muito feliz pela data de hoje, um dia que ficou marcado e melhor ainda com os três pontos A entrega do grupo, a liderança, então um dia muito especial e agora graças a Deus vou poder sair daqui Curtir com o meu filhão e que Deus nos guie aí pra gente conseguir os nossos objetivos da temporada Qual é o nome? Pedro, Pedro É que é a Macuense já É a Macuense, eu paulista, meu filho vai nascer já falando bate, mas tá tudo bem Feliz, feliz na cidade, tá nascendo num lugar bom também, num lugar que nos acolheu, acolhedor Não só as pessoas da cidade, mas toda a comissão técnica, a diretoria, vocês também, o grupo todo Então muito feliz de estar aqui, muito feliz de estar aqui e que a gente consiga alcançar nossos objetivos, se Deus quiser